Eu já peço para todas as pessoas que já estão aqui para compartilhar essa live, deixar um like, se possível, tornar membro do canal. E eu já vou trazer aqui o nosso convidado, nós vamos conversar hoje, agorinha, com Jones Manuel. Jones, boa tarde, seja bem-vindo, como vai? Olá, André, boa tarde, um abraço para você, para todo o Brasil 247, que está acompanhando a gente. Perfeito, boa tarde. Olha, vamos lá. A semana passada foi uma semana complicadíssima, não é, Jones? Não tem como a gente começar essa semana sem falar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, aquela votação, que na verdade ali foi uma forma de sequestrar algumas pautas, como o marco temporal, houve ali um sequestro também do MP, por um lado, o Lira tentando ali manter um funcionamento do Congresso, da Câmara, muito parecido com o que ele fez no governo Bolsonaro, agiu com a imprensa tradicional, inclusive fazendo esse ping-pong, ele jogava, a imprensa devolvia, enfim. E no dia da votação, a gente percebe ali que teve uma mudança, né, com relação a esses votos. E também saiu por parte do Judiciário as denúncias de corrupção por parte do Lira e seus amigos, digamos assim. Mas isso que movimentou a semana política de uma forma muito importante, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois, André, eu acho que existem três crises sobrepostas. Aí, acho que tem uma primeira crise, que é uma crise de perda de iniciativa política do governo Lula. O governo Lula tomou a decisão totalmente equivocada de fazer da sua principal agenda de governo, nos primeiros seis meses, uma política de austeridade centrada no novo dado de gastos. Foi uma decisão do governo, o governo tem até agosto para fazer isso. O governo teve um orçamento aprovado na PEC de transição, em que o ministro Haddad, em janeiro, anunciou o corte de 25 bilhões do orçamento aprovado. O governo tem aprovado na PEC de transição a possibilidade de aumento do salário mínimo desde janeiro, decidiu adiar para maio. O governo tem a possibilidade, desde abril, de baixar o preço dos combustíveis, decidiu adiar. O governo até agora não lançou o programa Desenrola, que o Haddad diz que está pronto desde março, mas tem um problema técnico que ninguém explicou que problema técnico é esse. O Brasil deve ser o pior país do mundo com profissionais de TI, de ciências da computação, com todo respeito aí, meus amigos nerds. Mas não é possível que desde maio, quer dizer que desde março o programa está pronto, mas não é lançado um problema técnico que ninguém nunca sabe qual é. Ou seja, o governo decidiu se colocar na defensiva. E a direita aproveitou isso. Essa é a primeira crise. Tem uma segunda crise, que é a canibalização do governo. Veja, a mídia, para ver se a gente tem vinda de falar isso, mas precisa ser dito abertamente o Rui Costa. Trabalhou abertamente para aprovação do SMP, para desidratar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas. Inclusive, aceito debater com o Rui Costa qualquer pessoa que me diga que isso é mentira. O Rui Costa e a companhia plantaram uma matéria na Folha de São Paulo, que saiu na coluna da Mônica Bergamo, dizendo integrantes do governo avaliam que a melhor coisa é Lula abrir mão da agenda ambiental indígena e focar no desenvolvimento econômico. Podem ir lá na coluna da Mônica Bergamo e se talar. Quem plantou isso foi o Rui Costa. Há uma canibalização dentro do governo, em que o Rui Costa busca uma articulação muito boa com a bancada ruralista, de um lado. O José Guimarães, que é líder da bancada, busca também uma articulação com o Arco Lira para derrubar o Padilha. O Padilha, por outro lado, não gosta da Marina e da Sônia e fica tentando escantear. E o Haddad fica articulando com a Febraban e com a Faria Lima. Então, há uma falta de autoridade no governo Lula para parar essa canibalização dos ministros. A gente viu na semana passada que o ministro de Minas e Energia criticou a Marina Silva e Ibama. A gente viu a Petrobras atacando diretamente o Ibama. A gente viu o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, defendendo o marco temporal. E ninguém foi enquadrado. Dizem, inclusive, segundo matéria do próprio Brasil 247, quem foi enquadrado foi o Sônia Guajajara, que deu uma declaração de língua da Rádio excepcionada para o governo. Quer dizer que o ministro da Minas e Energias pode atacar o Ibama, a Petrobras pode atacar o Ibama, o ministro da Agricultura pode atacar o Ibama, e não acontece nada. O ministro Padilha, inclusive, chegou a dizer que a MP é uma vitória. Então, essa é a segunda crise. É uma crise de autoridade no governo Lula. E aí vem uma terceira crise, que é a ofensiva do Arthur Lira e do Centrão. Que tem interesses muito concretos, viu, gente? Não é só porque Arthur Lira é um bandido, chandagista, criminoso, safado, não. Porque o marco temporal aprovado, por exemplo, ele expropria 11 mil hectares de terras indígenas. Ele libera para mineração ilegal em terras indígenas. Ele libera para atividades extrativistas e madeireiras em terras indígenas. Então, isso é uma expansão da fronteira agrícola para aumentar o espaço de acumulação do latifúndio, da agropecuária, da mineração, da exploração pedratória de petróleo. Dá o sorte que há um conjunto de iniciativas da bancada ruralista que vem para a MP da Mata Atlântica, que vem para a Marta Temporal, que vem ataque ao Ministério do Meio Ambiente, que visa um interesse econômico muito com grande objetivo. Expandir de toda forma, ignorando qualquer preocupação ambiental, porque é preocupação humanitária com os povos indígenas, a fronteira agrícola. Então, essas três crises estão sobrepostas aí. Finalmente, parece que começou uma tímida resposta do governo Lula, e aqui vou terminar a minha resposta, com a atuação da PF. Agora veja, eu quero deixar uma coisa bem clara. Todo mundo sabe, até o mundo mineral, que o Arthur Lira roubou, e roubou muito, durante o governo Bolsonaro, no chamado Orçamento Secreto, com aquelas compras Mandrake de kit de robótica pelo Brasil inteiro. Todo mundo sabe. Não é que, assim, tem uma grande reportagem investigativa que vai revelar, não, gente. Vocês podem abrir a própria matéria do Brasil 247, tem um bocado de matéria, falando de cidade, 10 mil habitantes, que mal tem professor e gastou 100 mil, 200 mil e comprou de kit de robótica. As escolas da cidade têm nem água, nem energia elétrica, elas compram kit de robótica. Então, se a Polícia Federal não está no pescoço do Arthur Lira e dos seus aliados, é porque existe proteção política, não é um uso instrumental da Polícia Federal com o Arthur Lira. Pelo contrário, o Arthur Lira deveria já estar na cadeia, porque os roubos deles são públicos e notórios. É verdade, Jonas. Até porque eu acho que, com relação ao Lira, o jogo dele é um jogo com um centrão que hoje está nas mãos da extrema-direita. Quer dizer, hoje a gente não tem mais o central, a gente tem uma composição política na Câmara. Esses dias eu estava lembrando, você lembra de uma frente que chamava Baixo Clero? Esse Baixo Clero, basicamente, tomou as rédeas no meio do jogo político. Porque esse Baixo Clero que está ali alinhado desde Eduardo Cunha, que se aliou ao central, mas que entrou ali numa jornada à extrema-direita, dentro de uma nova composição política e econômica, que é esse agro que se funde a partir de Bolsonaro. Eles estão ali tomando conta das CPIs, a CPI do 8 de janeiro, a CPI do MST. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como é que você vê essa expansão também nessas CPIs e como é que a gente pode mudar esse foco. Porque a gente tem condições de mudar, efetivamente. Então, veja, gente, eu vou fazer um papel de chato, Andréia. Porque, assim, todo o governo saiu comemorando o crescimento econômico do primeiro trimestre. Se vocês já comporem os números, vocês vão ver que quem cresceu foi o agronegócio, cresceu mais de 20%. Os serviços cresceram 0,7% e a indústria recuou 0,1%. Então, esse crescimento de 1,9% que foi comemorado foi um crescimento puxado pelo agronegócio. Não acreditem, João Emanuel, veja a entrevista, por exemplo, de João Paulo Rodrigues, que é dirigente nacional do MST, no programa Reconversa, do Balfino do Lácio Renato Azevedo, que o João Paulo Rodrigues falou e os governos do Lula foram dados 230 bilhões de crédito para o agro, em média, e 30 bilhões para a agricultura familiar. Veja, o agro era muito poderoso, porque esse modelo econômico da economia, ele privilegia um esquema primário exportador e rentista. é possível e é preciso enfrentar isso, percebe? É possível e é preciso enfrentar isso, porque não existe a busca de um agro mais moderado. O Reinaldo Azevedo assiste os programas dele todo dia, todo dia ele está falando que existe o agro, que é... não se preocupa com o meio ambiente, o agro que defende desmatamento, grilagem de terra, ataques aos povos originários, existe o agro do bem, o agro profissional. Mas ninguém nunca vê esse agro do bem se manifestar. Ninguém nunca vê, cadê a bancada desse suposto agro do bem para votar contra o novo marco temporal, para defender a política ambiental e por aí vai. Então, acho que a primeira coisa, esse agronegócio é tão relacionário, tão relacionário, mas tão relacionário, porque ele deu de encosta para a Cátia Abreu. E aí, gente? Cátia Abreu, né? A gente chamava ela de Miss Motosserra. Mas só pelo quê? Só pelo fato dela não ter virado bolsonarista, deram de costas para ela. Então, acho que a primeira coisa, não dá para conciliar com a agro, sabe? Aí a agência de imprensa de divisas do agro precisa, sim, a curto prazo, mas é possível, desde já, começar a reduzir essa dependência. Isso passa por uma série de políticas. Por exemplo, André, eu e você, nós pegamos, eu era muito jovenzinho, eu era criança, né? Eu peguei o debate, eu li depois. Mas, por exemplo, e você pegamos a aprovação da lei Candi. O que é a lei Candi? A legislação aprovada no governo FHC, que isenta de tributação exportações primárias, né? Minério de ferro, soja, carne de vaca, petróleo fruto e por aí vai. Essa lei Candi tirou dos estados brasileiros mais de 600 bilhões, desde que foi aprovada, e estimula essa dinâmica primária exportadora. Aliás, é isso, o agronegócio, ele paga de imposto territorial rural de ITR, o equivalente ao IPTU de São Paulo em um mês. Então, o agronegócio do Brasil inteiro paga de imposto territorial rural só o equivalente ao IPTU de São Paulo em um mês. Percebe? É um absurdo. Então, assim, vamos enfrentar o agro? Vamos. A gente precisa fazer uma política de reforma tributária que comece a tributar o agro e destinar todos os recursos dessa tributação por uma política de industrialização para reduzir a dependência do agro, inclusive a dependência de atraso de divisas, de dólares para a economia brasileira. É possível fazer isso, só que isso exige clareza de projetos, isso exige enfrentamento, isso exige uma disposição de combate que, infelizmente, até esse momento o governo Lula não vem mostrando e, pelo contrário, o ministro Fernando Haddad, com um novo teto de gasto, amarrou o Estado brasileiro. Porque, veja, minha gente, hoje eu estava cedo, eu estava conversando com uma garotada lá no Sud Federal do Pernambuco, o novo teto de gasto está aprovado, o crescimento público, do investimento público, da despesa pública, vai ser no máximo de 2,5% do PIB ao ano. O governo Lula, 1 e 2, teve média de expansão da despesa pública de 5% do PIB ao ano, gente. No melhor dos cenários, vai dar para o governo Lula expandir o gasto público metade agora do que ele fez no primeiro e no segundo governo. Como é que a gente vai ter investimento público para garantir transição energética, para garantir industrialização do país, para garantir, reduzir a dependência do agro, para garantir melhor a infraestrutura, para garantir saúde, educação, cultura, lazer, esporte, e para reduzir, inclusive, essa dependência do Congresso. Porque, veja, o ministro Fernando Haddad fez um projeto de lei em que o governo fica amarrado e vai depender de crédito suplementar aprovado pelo Congresso para ter mais capacidade de gastar em situação de emergência. Então, sei lá, veio uma crise econômica, começou uma guerra, Israel jogou um míssel no Irã, o Irã devolveu, o preço do patroa explodiu, o governo vai depender do Congresso para aumentar o seu nível de despesa pública. Quem é o Congresso? Essa é a Arturira e o Centrão. Então, o novo Tepgast, por exemplo, Andréa, colocou ainda mais o governo Lula nas mãos de Arturira e do Centrão. E o governo Lula liberou em vendas parlamentares, pagou para ser aprovado um projeto de lei que coloca o governo no colo de Arturira. Então, assim, quem é que entende isso? Quem é que explica isso? Percebe? O governo Lula pagou bilhões em vendas parlamentares. Porque, veja, essas em vendas parlamentares são obrigatórias. O governo pagar, não é uma escolha pagar ou não. Só que o governo tem até dezembro, que eu tenho em dezembro. Então, o governo escolhe o ritmo de liberação das emendores. Percebe? Então, o governo Lula pagou para ser aprovado o teto de gastos que vai amarrar o governo. Sabe? O governo está se colocando mais na mão do Centrão, mais na mão do Arturira. Quando o presidente Lula deveria e poderia liderar um processo nacional de enfrentamento. É isso, Andréa. Porque, veja, a pauta ambiental tem muito apelo internacional. Tem apelo nas camadas médias urbanas. Tem um apelo de massas. O combate à fome também. Veja, o presidente Lula fechou de uma campanha apelando para o combate à fome. E o PNAE, o Programa Nacional da Crição de Alimentos, o PAA e o Bolsa Família entraram no novo teto de gastos. Como é que a gente justifica isso para a população? Percebe? Que entrou no teto de gastos o programa de combate à fome. Então, está errado esse caminho. Eu acho que a primeira coisa para a gente frente, primeiro assim, eu acho que tem um erro geral das esquerdas que a gente tem que voltar para as ruas. Eu acho que a gente está muito letárgico, a gente está muito parado, a gente parece que está esperando alguma coisa, sabe Deus o quê? Se o Nordeste fosse o Brasil inteiro, eu diria que a gente está esperando o São João passar. Mas só tem São João no Nordeste, esse lugar maravilhoso. Então, eu não entendo o que a gente está esperando. A gente está muito letárgico para o povo esquerda. Até porque é um governo que precisa da participação popular. É verdade. A gente se elege dentro dessa frente ampla. A gente sabe que, na realidade, uma frente ampla significa limitações. Essas limitações iriam vir de alguma forma e veio, principalmente depois do golpe de 2016, com o Temer, a forma, o corte de gastos, a forma como foi concebido o corte de gastos. introduzindo para a sociedade uma necessidade que veio lá dos anos 90 de criticar o Estado. Eu não sei se você lembra, mas tinha uma propaganda dos anos 90 que o Estado era ruim e era um elefante branco. E ele estava na casa das pessoas, ele incomodava. E as pessoas estão, desde ali, construindo essa tese de que o Estado é ruim. A última dessa jogada foi essa. Quer dizer, vamos cortar os gastos, precisamos de cortar, de corte de gastos, mas a gente não informa a população, a gente não consegue informar a sociedade do problema que é esses cortes e aí sim, uma pressão popular conseguir definitivamente. Eu acho que o caminho também passa por aí, você não acha? Porque só o governo não consegue. Não, eu concordo, André. Inclusive, eu acho que, enquanto comunista, a gente não pode esperar de um... Porque o governo Lula não é um governo socialista. Então, por princípio, enquanto comunista, eu não vou esperar de um governo social, liberar, como é que o governo Lula resolveu meus problemas. Esse é um princípio para mim, enquanto comunista. Agora, veja, o governo também não está ajudando. Acho que aqui a gente tem que jogar muito franco e abertamente. Veja, gente, preste atenção nesse absurdo. O governo Lula conseguiu aprovar na PEC Transição, inclusive, foi uma jogada genial. Parabéns para os articuladores do governo. Mas conseguiu aprovar na PEC Transição o aumento do salário mínimo já para janeiro. Mais de cinco anos sem aumento real do salário mínimo, a economia no buraco, a fome crescendo, o governo poderia em 1º de janeiro dar o aumento do salário mínimo. Isso foi aprovado na PEC Transição. Só que foi que o ministro Haddad falou que ia esperar para esse aumento em maio porque dar o aumento em janeiro ia acarretar 2 bilhões a mais de despesas para o governo. Porque quando você aumenta o salário mínimo, você acompanha benefícios de INSS, BPC, aposentadoria e por aí vai a gente tem um aumento de despesas. Em nome de economizar 2 bilhões, o governo esperou até mais para dar um aumento de salário mínimo. Na semana da votação do trato de gastos, o governo liberou mais 2 bilhões em vendas parlamentares. Isso está errado, gente. Meu Deus. Isso não dá certo. Fazer economia porque com todo respeito 2 bilhões para o orçamento da União é um troco, viu? Para uma prefeitura, para um governo do Estado, um governo do Estado de Alagoas, de Sergipe, do Acre, 2 bilhões é muita coisa. Para o forçamento da União, 2 bilhões é um troco, percebe? Então, segurar o aumento do salário mínimo em nome de economizar 2 bilhões, o ministro Fernando Haddad, pelo amor de Deus, gente, o ministro Haddad e a ministra Simão Teber, deram várias declarações e está em processo que vão cortar 25 bilhões de despesas aprovadas. Veja, o Congresso aprovou. Porque o governo não usa esse orçamento para gerar emprego, para reativar obras paradas, para turbinar o gasto público, para aumentar a popularidade, inclusive, do próprio Lula, para ele ter mais força para negociar. O governo Lula poderia ter articulado no Congresso para tirar o Fundeb do Novo Teto de Gastos. O governo permitiu que o Fundeb entrasse no Novo Teto de Gastos. De novo, não acredita em mim, tem uma declaração do secretário da Ministra da Fazenda, Rogério Seron, dois dias antes da votação do Novo Teto de Gastos, comemorando a entrada do Fundeb. Gente, o Fundo da Senada da Educação Básica. A gente conseguiu aprovar o Fundeb de Novo em 2020 e no auge do governo Bolsonaro em 2020 o Fundeb estava fora do Fundeb gasto do Temer. Fundamento do Fundeb gastos agora. Percebe? Então, assim, eu acho que a gente não pode esperar para o governo. Eu acho que tem que ter uma luta de massas independente. Uma luta de massas que paute dos interesses históricos da classe trabalhadora. Mas o governo tem que se ajudar. A linha do governo está errada. Percebe? O ministro Fernando Haddad vem tocando uma política, gente, com todo respeito. dá para ser uma política do governo FHC. Alguém me diga, por favor, que política econômica o Haddad defende que seria incompatível, por exemplo, com o governo FHC? Pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, não dá. O presidente Lula fala toda semana com razão de soberania nacional, de industrialização, da importância do investimento público, de recuperar a Petrobras. Mas, deixa eu dar um exemplo para você, André. Vários setores do governo não foram atacar o Ministério do Meio Ambiente e a Marina Silva e o Ibama por causa daquela questão da exploração da Foz do Rio Amazonas, né? Petrobras na Foz do Rio Amazonas. Aí apareceu um bocado de gente preocupada com o desenvolvimento do Norte do país. André, o Norte do país só tem uma refinaria que é a Isaac Sabá. A região inteira do Norte só tem uma refinaria que fica em Manaus que foi privatizada no governo Bolsonaro por 30% do valor com participação direta da família do Pazueiro. Um roubo assim escancarado a transferência de patrimônio público para a família do Pazueiro e outros grupos econômicos. É a única refinaria do Norte do Brasil. Sabe essa redução de preço agora dos combustíveis que o governo Lula deu? Ela não chegou no Norte, não. Hoje, o Norte do Brasil hoje o Norte do Brasil paga, em média, o maior valor em gás natural, em gás de cozinha, em combustível, em gasolina, em diesel, gente. Aí, ah, não, vamos para o desenvolvimento do Norte, vamos atacar o Ibama, vamos atacar a Marina Silva, o Randolph, saiu do rede. Mas cadê a defesa da reestatização da refinaria Isaac Sabá, que é a única do Norte do Brasil? Veja, a rigor, André, isso é inconstitucional porque não dá para ter uma empresa pública que pauta uma política nacional de combustíveis e você ter uma região inteira do Brasil que está descoberta dessa política pública criando uma discriminação entre os cidadãos brasileiros. Então, o cidadão do Sudeste e do Sul tem acesso a uma política pública de combustível, o cidadão do Norte não tem. Isso, inclusive, é ilegal. Não pode privatizar a reforma do Norte. Cadê a luta para reestatizar? As bandeiras que emanam do governo também estão enterradas. Eu rogo, por exemplo, Lula que ocorre isso de rumos porque o presidente Lula não está ajudando a ajudar o seu governo. Assim, é realmente, mas é aquilo. Eu também acho que entre o ideal que a gente esperava é o óbvio que a gente saberia que a coisa não seria uma eleição que a esquerda voltaria ao poder de maneira ali como a gente gostaria que fosse, né, Jones? Eu também acho. mas é o que a gente tem e a gente tem porque aí sim eu acho que essas forças elas se dão nas ruas e nesse caso eu acho que a gente tem que realmente tomar partido porque é o que o governo inclusive precisa. Se o Lula tiver um apoio nas ruas ele pode contrapor ali dentro desse ministério. Só o que o Lira tem feito em sequestrar essa pauta e tentar trocar aí usando da velha política esse tipo de favorecimento em troca de ministérios é uma outra questão. Só para a gente fechar como é que você tem visto a CPI tanto do MST quanto do 8 de janeiro? Veja, a CPI do 8 de janeiro por obrigações de trabalho eu praticamente não acompanhei até agora. Então, eu não tenho condição de falar porque eu estou muito atolado do trabalho esse mês de livros para entregar. Agora, a CPI do MST eu tenho acompanhado e por incrível que pareça eu acho que é um tiro que está saindo pela culatra, viu? Eu acho que do mesmo veja a direita bolsonarista ela adotou uma tática de chamar os ministros para audiência pública na Câmara dos Deputados e no Senado e a partir disso tentar dar uma relacrada em cima dos ministros tentar tirar uns cortes e estar pressionado e pegar os ministros em contradição. Isso vem dando errado. O Flávio Dino e o Silvio Almeida em particular mas não só vem dando um show à direita bolsonarista ao ponto André que tem um vídeo que é divertidíssimo que é o próprio Marcos Feliciano reconhecendo que o Flávio Dino humilhou os deputados de direita na audiência, né? Ele fala que o deputado dele lá o André Fernandes foi humilhado pelo Flávio Dino que o menino ficou desestruturado com a resposta do ministro. Eu acho que na CPI do MST vem acontecendo um processo semelhante. Eu acho que a direita não se preparou bem para isso. Ela tentou forçar uma inegalidade que não existe e os quadros de esquerda que estão lá com destaque para a deputada Samia Bonfim mas não só tem uma deputada que é do PT que é do MST que acho que é do Mato Grosso do Sul acabei de esquecer o nome dela que também vem indo muito bem que foi uma que distribuiu alimentos do MST para os... É a Camila deixa eu pegar o sobrenome dela é a Camila Perfeito ela mesmo também vem indo muito bem então acho que nesse ponto eu acho que eles estão perdendo a narrativa inclusive eu acho que publicamente com exceção da imprensa mais estericamente direitista para um agronegócio estilo Estadão publicamente está ficando até feio em mostrar essa CPI então é assim que essa semana na quinta e na sexta-feira eu estou assistindo o Jornal Nacional o Jornal Nacional inclusive fica numa política bem de fingir que ia ser fechado nesse tempo e nem existe mais né eles estão muito tímidos em negociar e falar daquilo ali porque estão vendo que até na hora de fazer uma ediçãozinha de fazer os melhores momentos da direita está difícil de pegar os melhores momentos né então na CPI da Mestre eu acho que eles estão dando um trinaculado e o grande objetivo disso era fazer palco com o Ricardo Salles né para turbinar o Ricardo Salles na eleição da Prefeitura de São Paulo em 2024 isso não tem dado coro né isso não tem dado resultado ao meu ver e as pesquisas de rede na semana passada na sexta-feira eu vi um pesquisador que é Lucas Oliveira esqueci de ser o nome dele mas ele fez uma pesquisa mostrando a circulação de fluxo de rede né que as pessoas estavam pesquisando nos dias da CPI do MST e as pesquisas não estavam sendo favoráveis estava sendo MST produz arroz orgânico o MST tem cooperativas quem é não é bom fim o MST já foi iniciado por crimes e tal até os termos das pesquisas do Google não estavam sendo favoráveis para a direita né então acho que nesse ponto eles acabaram dando um tirozinho no pé de leve pois é e ainda teve aquela né aquela absurda participação do caiado né Jones o que é aquilo o que é aquilo e uma coisa que eles têm sido extremamente desonestos é com as deputadas né com as deputadas criando ali uma situação extremamente eu vejo de uma maneira violenta porque você impede a fala você impede que elas discursam você impede que elas e elas estão investigando elas estão trazendo ali fatos né que comprometem tanto o Salles que comprometem as pessoas que estão ali envolvidas na mesa mas é o que a gente tem Jones Manuel eu passo para você fazer aqui um apanhado geral e agradeço demais sua participação não quero dizer que hoje teve atos em Recife e em suas localidades do Brasil contra o novo mar o novo mar temporal né eu não podia porque eu tinha um compromisso esse trabalho tem todas as formas adiar mas estive acompanhando o ato divulgando eu acho que é fundamental a gente ganhar essa batalha do contra o mar temporal né a gente não pode só esperar o congresso a gente tem que fazer pressão no congresso e no STF ter um julgamento marcado então tem que fazer pressão mas não pode só esperar é fundamental ir para a rua ir para a rua com uma agenda muito concreta sabe uma agenda em defesa do meio ambiente em defesa da reforma agrária em defesa da marcação das terras indígenas em defesa da geração de empregos da reestatização de tudo que foi privatizado então é fundamental por exemplo dialogar com a classe trabalhadora que ó os combustíveis estão mais caros na Bahia que no resto do Brasil porque a refinaria recompor a Petrobras e é fundamental também reestatizar a Eletrobras para a gente ter possibilidade de uma política econômica que não seja pautada na austeridade nessa lógica de contenção permanente dos gastos públicos percebe assim como outras lutas hoje André eu estava com os estudantes do IFP debatendo a revogação do novo ensino médio fundamental que o governo Lula avance nessa luta e avance também no diálogo quero mandar um abraço fraterno para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda que estão em luta para revogar a convenção do governo Bolsonaro que estão cobrando diálogo do governo Lula que o governo mude a política de acordos coletivos que foi legada do governo Bolsonaro e vamos acabar com a legada do bolsonarismo vamos ouvir a reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda vamos fortalecer as lutas que a gente tem muita luta para tocar aí nas ruas com a agenda de esquerda com a agenda da classe trabalhadora a gente consegue partir para a ofensiva política e consegue mudar esse jogo mandar um abraço para todo mundo dizer que é sempre um prazer a Andrea estar aqui no Brasil 247 mandar um abraço para a minha amiga Tucci e dizer Tucci eu ainda quero ser convidado para debater sobre o novo Tati Gacho o meu tempo esse debate é eu passarei para ele então Jones muito obrigada até a próxima tchau tchau muito bem então tchau tchau